Qual é o papel da nuvem na transformação digital? A nuvem é o habilitador das iniciativas digitais. Seja no sentido de entregar rapidamente novos ambientes para as aplicações nativas em nuvem, seja para interconectar as iniciativas digitais com o ecossistema de parceiros dentro das entregas com o perfil de aplicação que o mercado requer atualmente, gerando benefícios de escalabilidade e de rapidez no release e na modernização das aplicações para atender os usuários finais. O mercado entendeu que a nuvem é necessária, que pode ir além do e-mail, que pode ir para a missão crítica? Eu acredito que o mercado brasileiro está começando a entender nesse momento esses benefícios, muito mais pelo novo perfil de consumo de serviços, principalmente das gerações mais novas, que fazem o consumo muito voltado em cima de dispositivos como smartphones, como tablets, que requerem esse nível de interação, respostas rápidas, contratação de serviços de maneira desburocratizada, que requerem esse tipo de arquitetura. Então, olhando para o segmento financeiro, eu acredito que hoje os executivos tenham essa compreensão de que esse nível de sofisticação, esse nível de desenho de arquitetura, ele só é possível através de uma arquitetura em nuvem, uma nuvem híbrida. Como é que funciona? Os bancos, por exemplo, o segmento financeiro, ele é muito resistente, foi muito resistente a nuvem, exalera a questão de segurança. Essa barreira está acabando? Eu acredito que, por razões muito peculiares do próprio mercado brasileiro, vários, não problemas, mas pelas próprias características de regulação que sofremos, é um ambiente extremamente regulado e com um nível de governança muito grande. Por outro lado, os serviços disponibilizados em nuvem pública e os próprios investimentos realizados por esses mesmos bancos, eles sofreram uma evolução muito grande nesses últimos três anos, ao ponto de hoje você ter essa flexibilidade de integrar esses novos serviços de maneira segura, atendendo todas as regulações de certificação de segurança, as normas internacionais, as normas de regulação do próprio Banco Central, bem como a própria construção dessas aplicações de maneira segura em ambiente de nuvem. Para a Capgemini, qual é o papel da nuvem? A nuvem para a Capgemini, ela está no centro, ela é uma das bases para que você possa promover a transformação digital. Você, associando uma arquitetura de nuvem híbrida com os componentes adequados de cibersegurança e mais os componentes relacionados à análise dos dados de Big Data, que nós chamamos de nossa oferta de Insights in Data, com tudo isso você consegue levar um conjunto de metodologias e de aceleradores para os nossos clientes, onde efetivamente a Capgemini coloca a competência dela e o know-how para promover essa transformação e esse nível de integração para os clientes do segmento financeiro. Obrigado.